Sempre jogo bola, jogo até peteca Quando estou na escola, vou na biblioteca Todos ali gostam de ler Brincam lendo livros, lendo, lembram lendo os livros, lendo livros de imagens Livros de letrinhas, livros que as palavras andam pelas linhas O meu irmão e a minha mãe vivem lendo livros, lendo, lembram lendo os livros, lendo Vamos brincar, brincar de ler Vamos brincar pra valer Com atenção, imaginação Num livro tudo pode acontecer As palavras, quando contam, são histórias Quando lidas, são ideias Quando ficam, são memórias Vamos brincar, brincar de ler Vamos brincar pra valer Com atenção, imaginação Num livro tudo pode acontecer As palavras, quando contam, são histórias Quando lidas, são ideias Quando ficam, são memórias As palavras, quando contam, são histórias Quando lidas, são ideias Quando ficam, são memórias Quando ficam, são histórias Quando ficam, são histórias Quando ficam, são histórias Legenda Adriana Zanotto